Pessoal, acabo de dar entrada na vara da Fazenda Pública em Belo Horizonte com uma ação popular e um pedido de liminar para suspender o aumento das tarifas de transporte em Belo Horizonte. É uma ação popular do PT, viu? Além de mim, deputado federal, assinam também as nossas deputadas estaduais, a Beatriz Siqueira e a Macaé, e os vereadores também, o Bruno Pedralva e o Pedro Patruz. Olha, é uma ação importante e eu digo os motivos rapidamente. Primeiro, transparência, né pessoal? Não existe transparência em você tentar um aumento exatamente entre o Natal e o Ano Novo. Quem voltar de férias já pega um aumento das passagens. Segundo, que não é nada pequeno, é um aumento que faz falta no bolso de quem é assalariado, no final do mês principalmente, porque está aumentando de R$ 4,50 para R$ 5,25 a passagem em Belo Horizonte. E outra questão importante que é o subsídio. Ora, só este ano de 2023, a Prefeitura colocou um subsídio de mais de R$ 500 milhões. Então, o que justifica agora que tem para o orçamento do ano que vem mais subsídio aprovado na Câmara, no orçamento que o Prefeito enviou para a Câmara de Vereadores? Por que que, tendo esse subsídio, ainda se tem esse aumento? A expectativa era outra. Então, é preciso ter discussão com transparência. Então, assim que nós ganharmos essa liminar, a nossa expectativa é positiva, nós queremos que esse debate se dê de forma democrática na sociedade. Chamando a população, as associações de usuários, vendo a planilha direitinho. E olha, fazendo um outro debate que a cidade quer fazer, que é a tarifa zero. Essa é uma outra história, mas eu falo com vocês depois. E assim que tiver novidade sobre a liminar, assim que o juízo nos der a resposta, eu volto a falar com vocês. Mas fique aí na torcida. Realmente, esse aumento tem que ser barrado.